Atenção, se liga o Madin, sua equipe partindo pro avião Aqui o bagulho é doido, já tá sinistro Os cara é o bicho e nós tá voltando pro Rio Avisa pra mulher, o tempo inteiro Avisa, nós tá voltando, geral, hoje tá solteiro Tudo nosso, tudo nós Treve, treve, tamo aí, cara Ó como é que ela chama Vai por lá, é por lá o nosso Tá filmando, porra Meu nosso, porra, tamo voltando pro Rio, hein, galera Pode, pode avisar que o cara vai voltar É o patati Tá chegando Rio de Janeiro, é o jogo, é o piso Semana que vem estaremos aonde? São Paulo que dá na guarda, o bicho vai pegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau